E aí, Rafael? Essa é dedicada pro C, moleque. Os mano é chapa quente, os mano é tudo chapa. A sintonia e a disposição do cara. Os mano é chapa quente, os mano é tudo chapa. A quebra corre certo, é humildade sem palavras. É chapa quente, os mano é tudo chapa. A sintonia e a disposição do cara. É chapa quente, os mano é tudo chapa. A quebra corre certo, é humildade sem palavras. 212 Jão. Rap real. Rap das quebradas. Seja bem vindo as ruas da Norte. Lealdade no bang do criminoso, bala no peito, na cabeça e no pescoço Aqui a matilha que sabe qual é do molho, Maria Cecília é o time, sangue no olho O veneno na sopa de um piolho, passou no rádio a missiva do calabouço Visando o fim lucrativo que engorda o bolso, fazer o que se o nosso bonde é monstro Destrui o mongo, o gueto conquista o topo, sangue hierarquiano no gueto é o tesouro Sente o peso do gravo batendo fofo, prata e cordão de ouro no fuço e no pescoço Sem um culto no bolso, pra nós é osso, tamo no bang loco, não corre a fé do troco Zona norte derruba, é forte o sofo, fim de semana gordo na rave chapando um pouco O chão é chão quente, o esporte no peito do champan Ó sintonia e a disposição não para É chapa quente, o esmano é tudo chapa Quebra corre certa, é humildade sem palavras É chapa quente, o esmano é tudo chapa Ó sintonia e a disposição não para É chapa quente, o esmano é tudo chapa Quebra corre certa, é humildade sem palavras Personalidade não é farsa, lucra em cada grama na BL que é pesada Quem não conhece, quero apresentar a banca, o pão de monstro no estilo de Bagdá Armando, é nós que tá, é isso, é nós que tá Tô camado pra morrer também matar É rico com nós mesmo, vários vão se envolvendo Transformando lágrimas em dinheiro Esse lute já era fim de carreira Um combatente não pode marcar bobeira É não, Denilson, sabe como é que faz? Orelha vem pra somar, que o bonde é do rapaz Malabarista de armas semi-automáticas Cabecinha e lourino tão na pegada Meu chapa, nós embaça pro loco, será cruel, certo? Paulinho e boy, Leco e Gabriel Lucas e Jean, só monstrão Douglas e Jean, enorme disposição, ladrão Sabe como é, a rua é o lugar sintonia E o crime corre com a periferia Se Deus é mais, na fé Quem sai de ré, é o gambé Pessoa certo, firmão, é isso mesmo, guerreiro Ganha dinheiro ligeiro, que nem um raio, parceiro Os mano é chapa quente, os mano é tudo chapa E se precisar, morre pela quebrada Quem é, faz tua cara, na humildade Igual aí, soneca, salve, salve, irmão Satisfação, Jack Mano, é chapa quente, os mano é tudo chapa Ó sintonia e a disposição, não para É chapa quente, os mano é tudo chapa A quebra corre certa, é humildade sem palavras É chapa quente, os mano é tudo chapa Ó sintonia e a disposição, não para É chapa quente, os mano é tudo chapa A quebra corre certa, é humildade sem palavras Salve, cadeia e detenção Coyote e Conradinho Aliados são Em qualquer hora, bomba, repelião Toda sociedade no ódio quer solução Ladrão Ninguém nasce no crime, mesmo assim Meu mano, o Chimbi que ignora o Zé Polvin O que muitos não sabem, vou te contar Todo ser humano não nasce pra se humilhar Onde está uma lote, igualdade, não, não há Em Leandrinha, vitória logo vira Aqui na rua, prossegue a firma forte Desde o fuzil e nove, vários oitão e croque E de colete, macaca, é nóis que tá Certo, se viri, não precisou, é só ligar Primo, confere, o resto eu nem te conto Fazer o que? Se o nosso bom dia é nosso É chapa quente, mano, é tudo chapa Vossa sintonia e a disposição não para É chapa quente, mano, é tudo chapa A queda corre certa, é humildade sem palavras Vossa sintonia e a disposição não para É só paquetes, mano, é tudo chapa Paqueta corre certo, é humildade sem palavras Maria Cecília, salve, salve Essa é dedicada ao Rafael Chad Certo? Mano Patinho Mano Michael Parceiros que se foram Deixou saudade Mas nunca foram esquecidos Tchau